Polícia Militar Ambiental na luta para conter o incêndio no Morro do Quitumbé. O incêndio começou na região do Costão, próximo ao João do Retiro. Nossa equipe recebeu imagens, mensagens e fomos até lá, a equipe da Rádio TV Guará, para verificar a situação, que é essa que vocês acompanham aí. E imediatamente nós entramos em contato com o pessoal da Força Verde e os policiais militares chegaram no local. A partir de agora, você, ouvinte e telespectador da Rádio TV Guará, vai acompanhar em primeira mão a ação dos policiais e o incêndio que aconteceu no Morro do Quitumbé. Desde as adversidades enfrentadas para chegar no foco do incêndio, até o trabalho para conter as chamas. Acompanhe. Uma área de mata bem fechada aqui. O Sargento Nascimento vai à frente, abrindo caminho. Os demais oficiais aí da Polícia Militar Ambiental. E nós da imprensa local acompanhando. Estamos chegando aqui já, muito forte o cheiro da fumaça. Dá para sentir já a proximidade do fogo. Extremamente difícil o acesso. O Sargento Nascimento está aqui orientando a equipe para se dividir e começar a conter as chamas para que não se espalhe ainda mais. Estão se dividindo agora para conter as chamas. O Sargento Nascimento está naquela parte, em cima do morro. Dá para ouvir muito barulho aqui. Vocês vão conseguir enxergar ele. Ali embaixo, os demais da equipe da Polícia Ambiental apagando as chamas. A Baía de Guaraqueçaba, como vocês já viram, estamos em cima do morro do Quitumbê. Vocês podem ver ali mais um foco de incêndio. Tem dois oficiais ali contendo as chamas. Nós vamos tentar chegar ainda mais perto para mostrar para vocês. A Rádio TV Guará em cima da notícia. Estamos tentando chegar perto ali para ver a equipe trabalhando. Procurando sempre os locais mais seguros. Porque o principal perigo aqui é pisar em falso e acabar lá no meio das chamas mesmo. Nós estamos levando a informação para vocês em primeira mão aqui pela Rádio TV Guará. Como nós falamos, Guaraqueçaba está no coração do último remanescente de Mata Atlântica do planeta. Muito difícil continuar aqui. O barulho aqui, vocês não conseguem acompanhar pelo áudio do celular, mas é assustador o barulho do fogo. Os estalos, as chamas. Eles têm que apagar onde tem o foco de fumaça ainda uma brasa, porque o fogo pode alastrar novamente. Se bater o vento aqui, segundo o que eles explicaram, as chamas podem levantar de novo. Eles estão vendo se tem alguma estratégia para chegar próximo ao fogo, mas é muito arriscado. Porque qualquer vento que bata ali, como vocês viram, as chamas levantam muito rapidamente. E daí os policiais militares ambientais acabam ficando em risco também. A gente está mantendo a distância segura aqui, por orientação até deles. Não estamos com vestimenta, não estávamos preparados para isso. Isso é o jornalismo correr a notícia. A polícia militar do Paraná fazendo a diferença em Guaraqueçaba. E a imprensa local dando aí visibilidade para o que vocês não teriam acesso, né? O que acontece aqui. Esse é um trabalho que ninguém vê. Então a gente, como veículo de imprensa, o único veículo de imprensa de Guaraqueçaba, tem o dever de passar para a população. O fogo está voltando. Eles subiram correndo ali. Inclusive, eles orientaram para cuidar muito onde pisa aqui, porque tem locais aqui que a gente pode queimar os pés, as pernas. Olha o risco em que esse pessoal se coloca, gente. Para proteger realmente a natureza, proteger o meio ambiente. Vocês podem ver ali, olha. Baía de Guaraqueçaba. O fogo começou lá embaixo, veio se alastrando aqui. Sargento Nascimento está lá para cima, apagando outro foco do incêndio. Para você ter uma ideia, falei, olha, nós não estamos preparados aqui, está vendo? Com calçado, nada, para estar aqui. Tem que passar por locais assim, olha, para retornar agora. E é muito perigoso, porque se pisa, por exemplo, naquela parte ali, pode cair. Parte da reportagem já estava começando a escurecer e, por questões de segurança, o sargento e eu que recomendou que nós retornássemos à base. O fogo já havia sido contido naquela região e o sargento Nascimento estava no outro lado do Morro Quitumbe, na parte superior. Já estávamos todos com a sensação de dever cumprido. Eu retornei para a Rádio TV Guará, aqui para o estúdio. A sargenta Bárbara, que vocês veem aí, também caminhando em meia mata, retornou à base. Essas fotos aí que vocês veem, realmente, todos acreditavam que já havia sido contornado o fogo. Quando, agora, na parte da noite, nós recebemos a notícia de que o fogo se alastrou novamente em outro lado do morro. São mais de 21 horas aqui no estúdio da Rádio TV Guará. Nem deu tempo ainda de tirar a fuligem. E nós temos a informação de que, além do subtenente Dejanil, do sargento Nascimento e de outros oficiais que estão em cima do Morro do Quitumbe, ainda tentando conter as chamas, agora há um novo foco de incêndio na região do Utinga. E a suspeita é de que tem um ATA do fogo na natureza. Não é algo natural. Foi, realmente, um incêndio provocado, segundo informações que nós estamos recebendo aqui na Rádio TV Guará. Então, fica o alerta para vocês que gostam de queimar lixo na beira da estrada, em meio a mata, que faz, às vezes, um uau, faz uma fogueirinha. Se certifique de que a brasa foi apagada. Não jogue bituca de cigarro nas meiras de estrada, nas matas, porque é esse tipo de situação. Nós temos ali policiais militares ambientais que estão colocando a sua própria vida em risco, não somente por estar de noite, por estar em meio à mata, a questão da fumaça, a questão das adversidades, da própria natureza. Nós estamos no último remanescente de mata atlântica do planeta. Então, é necessário que todos colaborem. E a Rádio TV Guará pede para que você comente aí de onde você nos assiste e mande as mensagens de apoio para todos os que estão participando dessa reportagem. Essa é a Guaraqueçaba que você também precisa conhecer. Elaine Laufer, a voz de Guaraqueçaba. Você está ouvindo Rádio TV Guará, a primeira e única de Guaraqueçaba. Rádio TV Guará.